E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Us, hoje pra mais um vídeo de regras. Mas antes de eu falar do jogo, vamos lá, né? Deixa esse like nesse vídeo e se inscreve no canal aí pra tu ficar sabendo sempre de todas as novidades. E hoje eu vou falar desse jogo aqui, ó, o Carcassone Amazonas, que é o quê? É um standalone, é uma variação do clássico Carcassone, só que esse aqui passa onde? Na Floresta Amazônica. Essa minha cópia eu peguei lá na Lens Club, então se tu é de Porto Alegre, Santa Maria, Curitiba, tem outros lugares que tem a Lens Club, tu quer conhecer esses jogos, tu pode alugar lá e se divertir muito com ele. O Carcassone, né, quem conhece o clássico, ele é um jogo de alocação de tiles e tu vai alocando de outros trabalhadores. Esse aqui apresenta alguns novos elementos, mas a essência do jogo tá ali. O principal elemento que aparece nesse jogo é o rio Amazonas, que ele vai ser um rio que vai se formando durante o jogo, então o tabuleiro vai ficar um pouco comprido, ele vai ficar com um metro mais ou menos. E toda vez que se bota um tile desses de rio, que vai aparecer no meio dos outros, faz uma pontuação. E aí nesse rio tem uma corridinha de canoas, e toda vez quem tá na frente vai ter vantagem, no final do jogo também. E a gente vai construindo a paisagem ao redor do rio. Eu achei bem legal essa mecânica, bem diferente assim, em relação ao outro Carcassone. E aí, o resto, a essência do jogo tá ali. Nós temos os afluentes, que vão lembrar um pouquinho da estrada do outro, nós temos as aldeias, que se assemelham às cidades do outro, e nós temos também a floresta, que seria mais ou menos o fazendeiro. Só que aqui nós temos as cabaninhas, os acampamentos que nós podemos botar na floresta, e os nossos aldeões, os nossos seguidores, a gente bota então nos afluentes e nas aldeias. Então é um jogo bem legal, a pontuação vai ser bem parecida, a pontuação da floresta é parecida com o fazendeiro, tu vai ter as cabanas só duas, aí quem tiver a maioria numa floresta, se estiver compartilhando, leva os pontos, se estiver empatado, os dois levam os pontos, e aí vai fazendo essa pontuação no final do jogo, e também tem a corrida ali no rio. Então é um jogo que aparece bastante inovação, aí tu tem uma questão assim, quando tu coloca um tile e tu não coloca um trabalhador, no outro jogo, basicamente assim, tu não tem muito bônus, a não ser que tu esteja continuando um dos afluentes, ou uma das aldeias, mas esse aí dá mais um bônus, que tu sempre avança o teu barquinho, uma casinha. Então muitas vezes tu vai procurar fazer isso, pra quê? Pra poder ir avançando. E também nos afluentes tem alguns símbolos que fazem o barquinho avançar. Então assim, é um jogo um pouco diferente, ele bota umas mecânicas novas no Carcassonne, mas a essência do Carcassonne também tá ali. Se tu gosta de Carcassonne, vale muito a pena experimentar ele, né? Saiu esse, saiu coletores também no Brasil agora há pouco, coletores eu joguei só virtualmente, não joguei ele fisicamente, mas pretendo jogar e trazer pra vocês também. Então, vamos lá, vamos pras legras de Carcassonne Amazonas, um joguinho bem divertido, gostei. Aquele jogo simples e agradável de jogar. Vamos lá. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Então pessoal, vamos dar uma olhada geral no setup aqui do Carcassonne Amazonas. Então primeiro tu vai botar aqui o tabuleiro de pontuação, tu também vai separar as quatro fichas de rio Amazonas de tamanho 2, que são essas quatro aqui que vão entrar no jogo. Nós temos também a ficha de foz do rio, que ela entra no final do jogo, pra pontuação, uma das pontuações finais. Ela tem um lado pra dois ou três jogadores, e ela tem um lado para quatro ou cinco jogadores. Vou simular uma partida para dois ou três. Então, cada um dos três jogadores vai receber cinco seguidores, dois acampamentos e um barco. Ele vai pegar um dos seguidores e vai colocar aqui na posição 0, na pontuação, todos os jogadores fazem isso. Cada jogador vai pegar também o seu barco e vai colocar na posição inicial da ficha de rio Amazonas inicial. Essa ficha, ela tem dois lados. O lado pra dois ou três jogadores, e o lado para quatro ou cinco jogadores. Então aqui simulando pra três jogadores, vamos ser aqui, e todos colocam o seu barco ali na posição inicial. Nós temos também aqui as fichas de terreno, que são 80 no total, e nós embaralhamos elas e colocamos aqui. Mas agora a gente vai olhar um pouquinho mais pra essa ficha e pra essas fichas aqui, que eu quero falar algumas coisas. O resto dos componentes, os jogadores guardam a sua frente, sempre amostra para os outros jogadores. Bom, pessoal, essa cartela inicial do rio, nós temos que colocar ela numa posição na mesa, onde haja espaço dos dois lados dela, porque nós vamos colocar as fichas de terreno do lado, e aqui também a gente pode colocar fichas. Uma coisa que vocês têm em mente é que, ao final do jogo, esse rio vai ter mais ou menos um metro. Então aqui, essa distância pra mim ainda não é suficiente, ele teria que ser um pouquinho mais pra eu poder terminar o jogo com tranquilidade na mesa. Então imagina que isso aqui vai crescer mais ou menos um metro. As fichas de terreno, existem dois tipos, pessoal. Existem as fichas de terreno comum, que são essas aqui, que aparecem, por exemplo, floresta e uma aldeia, as foz do rio, desculpa, não é a foz nada, é os afluentes dos rios, que são esses riozinhos menores, e aí a gente pode ter curvas, floresta, a gente vai ter várias combinações. E nós temos o segundo tipo, que são essas aqui, que são as cartas de rio Amazonas, que elas vão servir pra dar continuidade no rio durante o jogo. Então sempre que a gente encaixa. Existem três delas que têm esse ponto de exclamação no formato de pedra bem no meio do rio, que é o que acontece, quando a gente encaixar ela, o jogador vai escolher uma dessas três, dessas quatro fichas, e vai encaixar. É uma ficha dupla. Imediatamente ele tem que fazer isso. E eu vou falar um pouquinho melhor disso, obviamente, mais pra frente do vídeo. Uma coisa bem importante, são 15 dessas fichas aqui de rio. O que que acontece? Tu vai buscar embaralhar elas, que elas fiquem de forma uniforme, distribuídas dentro dessas pilhas. Tenha cuidado pra não deixar todas elas muito juntas, pode estragar um pouquinho a experiência do jogo. Então cuidado, embaralha elas, de forma que elas fiquem bem distribuídas aqui nas pilhas. E com isso, estamos prontos aí pra começar o jogo. eu vou começar falando aí como é que funciona a dinâmica do jogo. Primeiro, em Carcaçone, na tua vez, tu sempre vai fazer uma coisa, que é comprar uma ficha de terreno. Depois que comprar, tu vai encaixar ela, dando continuidade à paisagem, ou seja, ela tem que encaixar fazendo sentido com outras peças que já estejam ali. E depois tu vai poder colocar ou um seguidor num afluente ou numa aldeia, ou tu pode botar um acampamento na floresta. E aí eu vou explicar melhor como é que funcionam essas alocações e pontuações disso também. Outra coisa importante, no início do jogo nós temos apenas 10 espaços disponíveis pra colocar peças. Quem são eles? Os 4 espaços desse lado da peça, os outros 4 espaços desse lado da peça, e esses 2 espaços aqui. Conforme tu vai colocando mais peças, tu vai abrindo mais espaços disponíveis. Outra coisa bem importante, tu nunca pode alocar peças além da foz do rio, ou seja, esse espaço aqui não está disponível por quê? Porque o rio não avançou aqui. No momento que a gente encaixar uma peça de rio, aí sim, esse espaço se torna disponível assim como esse outro aqui. Então isso é bem importante, a gente nunca pode colocar além do rio e tem que ter isso em mente sempre. Como é que funciona a continuidade da paisagem? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar essa peça aqui, por exemplo. Eu não poderia encaixá-la aqui por quê? porque aqui tem um afluente e ele não está dando continuidade à paisagem, está interrompendo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu poderia botar assim fechando uma aldeia, eu poderia botar assim, floresta com floresta, em qualquer lugar, eu não posso botar de novo aqui um afluente. Então vocês têm que sempre ter isso em mente, por exemplo, se eu tenho essa daqui, comprei essa daqui, bom, essa daqui eu posso colocar aqui agora, ela dá sequência ao meu afluente. Não quero colocar ali, eu quero colocar aqui, posso? Até posso, por quê? Está floresta com floresta, vai dificultar aqui outras colocações talvez, mas pode, o que não pode é não dar continuidade à paisagem. Então essa é a ideia geral, agora vamos olhar cada caso, como é que eu aloco e o que eu faço nos afluentes, nas aldeias e também como é que funciona a floresta e a movimentação no rio aqui. Muito bem, para explicar a ideia dos afluentes, vamos pegar uma situação de jogo que seja essa. Vamos dizer que o jogador seguinte é o jogador azul e ele compra esta carta aqui, essa ficha, que é um afluente. Repara que ele pode encaixar aqui. Muito bem, ele tem a opção de colocar nessa ficha específica ou ele pode colocar um dos seus seguidores aqui, no afluente ou um acampamento na floresta. Ele também, se for uma ficha que tem aldeia, poderia botar o seguidor na aldeia, mas vamos por partes. No momento que tu coloca um seguidor num afluente, um detalhe, esse afluente não pode estar ocupado para o outro jogador. Se já tivesse, por exemplo, um jogador vermelho aqui e eu encaixo essa minha ficha, eu não posso botar no afluente, eu poderia botar o acampamento, mas no momento que o afluente está ocupado, eu não posso colocar. Isso não quer dizer que afluentes não possam se conectar depois. Eu já vou dar um exemplo. Então olha aqui, ele colocou. Sempre tu coloca, tu vai olhar no afluente se existe algum símbolo de barco, que é esse simbolozinho amarelo que tem aqui. Então nesse caso tem um. Para cada símbolo de barco, vai acontecer que o barco vai andar um. E lembrando nesse jogo, toda vez que tu botar uma ficha e tu não colocar um dos teus componentes, seja o seguidor do acampamento, o teu barco anda sempre um espaço a mais, que eu vou dar exemplos. Então vamos seguir, vamos dizer que a gente segue a jogo. O aqui aconteceu que o vermelho resolve colocar aqui e aloca esse seguidor dele nessa parte do afluente à esquerda aqui. Repara que ele pode porque não está conectado no afluente ainda do azul. Então pode vir que venha a ser conectado. Nesse caso, então tem um símbolo e também andaria ali um barquinho. Vamos fazer de novo. Vamos supor que numa jogada futura um outro jogador, pode ser o azul, ele encaixa esta carta aqui. Repara que agora ele conectou esse símbolo aqui. Então ele vai andar um. e vamos dizer que ele decide não colocar ninguém aqui. Então ele vai andar o quê? Dois espaços o azul. E o vermelho como conectou, ele também ganha esse aqui. Então ele também anda um. Então sempre que conectar novos barquinhos, tu também anda mais com isso. E repara que esse afluente ficou finalizado. Quando é que ele finaliza? Quando ele tem um início e um fim, pode ser o rio, ou quando ele dá uma volta nele mesmo. Ele acabou parando nessa nascente aqui, então ele acabou terminando. E a gente vai para a pontuação. Como é que ele pontua? Tu vai contar quantos tiles é formado, no caso, esse afluente. Então nesse caso, um, dois, três, quatro, cinco. Conta esse aqui. E tu vai contar quantos cestos de frutas tem. Seis, sete, tem dois cestos de fruta. Então cada um desses elementos vale um ponto. Então nesse caso, tanto o azul como o vermelho fariam sete pontos. Após isso, os jogadores simplesmente recolhem para a sua reserva os seus componentes ali tirados. Então repara que eles vão estar disponíveis para novas jogadas. Então esse aí, pessoal, é como funciona o afluente. Lembrando, sempre que tu botar um tile e não alocar ninguém nele, seja acampamento ou seguidor, o teu barco anda um aqui na corridinha pelo rio. Coisas importantes sobre o rio, o barco, obviamente, só se vai, só se mexe para frente. Se tu chegar no último espaço, tu simplesmente para, não faz nada, tu pode ter mais de um barco no mesmo espaço também, não tem problema nenhum. Repara também que essa cartela inicial tem divisões. As outras, por exemplo, essa aqui tem dois espaços e as outras simplesmente é um caminho simples que tu vai avançando. Muito bem, vamos ver as aldeias agora. Pessoal, as aldeias seguem uma lógica muito parecida. Nós vamos poder colocar, se a gente encaixar uma peça que tem uma aldeia, a gente pode ir lá e colocar um dos nossos seguidores naquela cartela. Algo bem importante, de novo, se já tivesse um seguidor, por exemplo, aqui, eu não poderia colocar. Poderia colocar nesta que não está conectada, por exemplo. Sempre tem essa regra em mente. Isso serve tanto para os afluentes como as aldeias como também as florestas. Então, a locua aqui. Se numa jogada futura, por exemplo, esse jogador coloca uma outra carta aqui, ele completa essa aldeia. Como é que funciona a pontuação da aldeia? ele vai poder recolher de volta o seu seguidor para jogar em alta futura e vai contar quantas cartelas tem. Uma, duas, três, quatro. Vai multiplicar por dois, então seria oito pontos. E de novo, cada sexto de fruto vale um ponto. Então, oito com dois, dez. Então, nesse caso, o jogador azul andaria mais dez pontos, está em sete, vai para dezessete. Uma coisa importante lembrar é que aqui, se ele resolve não colocar ninguém nessas cartelas, nessa cartela, o barco andaria. E se ele botar alguém nesse afluente, também andaria, porque tem o símbolo aqui amarelo. Então, essa aí é como funciona as aldeias. Como é que funcionam as florestas? Vamos dizer que um jogador verde colocou essa cartela aqui, repara que ela continua a paisagem, ele quer colocar um acampamento na floresta, então ele vai colocar aqui. O que acontece? O acampamento não volta mais, tu tem só dois, no momento que tu colocou, tu só vai tirar lá no fim do jogo para a pontuação. Eu vou explicar mais para o fim, mas a pontuação funciona assim de maneira, tu vai contar a quantidade de animais que tem naquela floresta e cada animal te dá um ponto. Lembrando, se já houvesse, por exemplo, um acampamento de um jogador nesta posição, ele não poderia colocar, mas ele poderia colocar aqui, por quê? Porque as florestas elas são limitadas pelo rio, pelos afluentes e pelas aldeias. Então, por exemplo, repara aqui, nesse espaço aqui, essa floresta está separada da outra porque tem essa limitação. Mas, por exemplo, colocando aqui, está ocupando toda essa floresta, não está ocupando essa parte aqui. Então, vocês têm que cuidar quando colocam para ver se não está invadindo a floresta onde o adversário. Então, nesse caso, ele poderia colocar aqui, se não tivesse vermelho, ele poderia colocar aqui. Como eu falei, tu não vai tirar mais esse acampamento até o final do jogo. As cartelas de rio, pessoal, funcionam da seguinte maneira. Nós vamos pegar a cartela de rio, vamos dizer que o jogador comprou uma cartela de rio, ele vai ter que encaixar nesse sentido ou nesse sentido na sequência do rio. E aí, o jogador tem a opção, de novo, de colocar um dos seus componentes, seja numa aldeia, seja num afluente ou seja um acampamento aqui na beira do rio. Se ele não fez isso, se ele não botou, o que acontece? Vamos dizer que é o jogador azul, o barquinho avança uma vez. E sempre que a gente coloca uma peça de rio, existe uma pontuação. Como é que funciona a pontuação? Nós vamos ver a posição dos barquinhos no rio, não importa onde eles estão, e vai funcionar da seguinte maneira. O jogador que estiver em primeiro, ele vai marcar ponto por tudo. Nesse caso, o azul marcaria três pontos, um, dois, três. E o segundo lugar marca pontos só pelas piranhas, nesse caso, dois pontos para o vermelho. Se houvesse um empate, tanto em qualquer uma das posições, os dois jogadores que estão naquela posição ganham a pontuação. Vamos dizer que os dois estão empatados em primeiro, os dois ganhariam ali, no caso, os três pontos. O jogador que não pontuou, a partir, então, do terceiro lugar, o que acontece? Ele avança um espaço. E aqui existe uma pequena variação para dois jogadores. Se você estiver jogando em dois jogadores, o segundo lugar só pontua se ele está na posição imediatamente atrás do outro jogador. Se ele estiver em uma posição atrás, ele não pontua e avança aí um para frente. Isso vale tanto nessa pontuação como para a pontuação do final de jogo que eu vou explicar mais à frente. Então, é simplesmente assim. Nesse caso, então, teriam feito pontos e o verde que não pontuou avançaria um. Quando nós compramos uma cartela com ponto de exclamação, de novo, nós vamos colocar ela. Aí vocês não têm a opção de colocar componentes de madeira nela, seja seguidores acampamentos. Imediatamente, você vai comprar uma outra cartela aqui. E aí vai depender da estratégia. Por quê? Muda a quantidade de figuras. A quantidade de figuras não, são sempre cinco, mas o tipo de figura. Então, vamos dizer que foi o jogador azul novamente. Vamos dizer que foi o vermelho que comprou. Provavelmente ele escolheria essa daqui por quê? Ele ia colocar ela dando continuidade ao rio, pode ser tanto assim como assim. Então, vamos dizer que ele botou assim a peça. Aí, de novo, ele tem a opção, aqui o meu espaço está apertado, não poderia ser assim, mas ele poderia colocar meeples na borda. Se ele não fizer isso, o que acontece? O barco dele avança. Lembrando, ele só pode colocar nessa, não nessa, os seus acampamentos ou seguidores. E aí, de novo, a gente faz a pontuação normalmente, né? Como é que é a pontuação? O primeiro jogador faria cinco pontos e o segundo faria quatro aqui por causa das piranhas. Então, por isso que eu digo que o vermelho seria melhor para ele isso aí, né? O azul faria cinco, mas ele faria quatro pontos. Lembrando que quando os barcos chegarem aqui, cada avanço é a avança uma dessas casinhas aqui. Bom, e com isso eu expliquei todas as alocações. Nos afluentes, nas florestas, nas aldeias e como é que funciona a pontuação do rio. E o jogo vai decorrendo assim até que a gente acabe todas as oitenta peças. E quando chegar lá no final, a gente vai para a pontuação final. Muito bem, pessoal, vamos lá então para a pontuação final. Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver que se encaixou a última peça, acabou, eram todas as peças de terreno, a gente vai para a pontuação final. Como é que funciona a pontuação final? Os afluentes. os afluentes incompletos que não foram pontuados durante o jogo, os jogadores vão pontuar agora da mesma maneira. Por exemplo, esse verde tem dois tiles, não tem nenhuma fruta, então o verde faria dois pontos. Uma coisa bem interessante que o manual sugere é toda vez que um jogador passou pelos 50 pontos, deita o meeple dele para marcar isso, para saber que todo mundo está na mesma volta ou não. Quando passar aqui de novo, levanta ele novamente. Isso ajuda a organizar a pontuação. Então os afluentes são isso. Aqui também ele teria um, dois, três, mais duas frutas, mais cinco pontos aqui para o verde. As aldeias é maneira semelhante, mas tudo vale um ponto, cada tile e cada fruta. Então nesse caso, o vermelho teria um, dois, três tiles, mais quatro frutas, sete pontos para o vermelho. Ele iria aqui para o 16. Então a gente faria isso também aqui, por exemplo, para o azul. Nesse caso aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Então o azul faria cinco pontos e iria para o 25. E as florestas, nós vamos olhar as cabanas de todo mundo, pessoal, tu vai fazer isso com tudo? Não, aqui está aparecendo só uma parte do mapa, mas vamos pegar esse exemplo dessa floresta aqui. O azul iria à floresta dele. A floresta dele está aqui. Está aqui. Toda essa parte é à floresta dele. Ele vai contar quantos animais tem ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aí ia dar oito pontos para o azul, então ele iria aqui para o 33. Feita essa apontação, a gente vai para a final de jogo, que é essa daqui, que é da floresta, da Foz do Rio. Tu vai botar a carta de Foz do Rio e aí, cuidando o lado aqui para dois ou três jogadores, o barquinho mais à frente fica em primeiro e o segundo lugar ganha três pontos. Lembrando, se estiverem empatados, tu bota eles juntos e os dois ganham a mesma pontuação. Então, nesse caso, o azul ganharia seis e o vermelho ganharia três pontos e o verde nada ganha. Lembrando que numa partida de dois jogadores, para o segundo lugar ganhar a pontuação, ele tem que estar exatamente um atrás, senão, ele simplesmente não ganha se fosse uma coisa assim, só o primeiro jogador ganha. E pronto, se faz a pontuação, aquele que tiver mais pontos é o vencedor. E essas aí são as regras de Carcassonne Amazonas, pessoal, essa variação aí desse clássico dos jogos de tabuleiro. Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho